Na região sudoeste de Rostov, muitos russos não acreditam que seu país esteja realizando uma invasão em larga escala da Ucrânia, apesar de viver tão perto da fronteira e da guerra. Não acho que o conflito seja de grande escala, não tenho certeza disso. Lá na Ucrânia, há injustiça, os nazistas chegaram ao poder. O que muitos sabem é a narrativa do Kremlin que os canais oficiais de TV repetem, que é uma operação militar especial limitada a Dombáss e que Putin teve que seguir esse caminho para proteger a Rússia. Nós assistimos ao noticiário da TV estatal o tempo todo. Entendemos que a guerra não é uma piada e esperamos que Putin realmente nos proteja. Eu não assisto muita TV e vejo principalmente notícias nas mídias sociais. Por exemplo, o feed de notícias da rede VK. Além disso, tem havido muitas informações diferentes. O fato de a Ucrânia ter violado algumas proibições políticas e a Rússia reagiu. Ao mesmo tempo, Putin enviou tropas sem permissão. Putin acusa o país vizinho de ter um regime neonazista e de genocídio. Também diz que Kiev tem o desejo de adquirir uma bomba atômica. O presidente justifica a ofensiva como uma maneira de proteger as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk. Mas os países ocidentais apontam uma invasão em larga escala por terra, água e ar. O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, declarou nesta sexta-feira que Putin usa desculpas, mas quer a submissão da Ucrânia para recriar um império.